Os 5 minutos do Espírito Santo O Espírito Santo também é como a chuva, a água que penetra na terra seca. Somos uma terra que range e chora, seca e rachada. Mas quando chove a graça, nosso deserto se torna verde e se enche de flores, transbordando de vida. Temos dado nossas vidas a tantas coisas deste mundo. Temos desperdiçado nossas energias em tantas coisas tolas, que nos deixaram secos por dentro, sem vida, sem amor, sem beleza. Convidemos o Espírito Santo a derramar como uma chuva fértil, para trazer à luz, as boas sementes que Ele mesmo colocou em nós. Ele prometeu, derramarei água sobre o solo sedento e riachos na terra seca em Isaías. Capítulo 44, versículo 3 Peçamos-lhe que regue, que refresque, que renove com suas gotas divinas, que restaure nossa vitalidade e energia, que reavive nossos sonhos, e nossa esperança. Assim, a promessa do profeta Euseias será cumprida. Serei como o orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio, e afundará suas raízes como o líbano. Seus ramos se estenderão, e seu esplendor será como a oliveira. Ele será perfumado como o líbano. Voltarão a sentar-se à sua sombra, farão crescer o trigo, florescerão como a videira em Oséias no capítulo 14, versículos 6 a 8. Invocamos, agora e sempre, o Espírito Santo, implorando seus dons, e seus frutos com esta bela oração. Espírito Santo, Deus eterno, cuja glória enche os céus, e a terra, aqui estou humildemente prostrado em sua presença. Ofereço e dou a vocês meu corpo, e minha alma. Adoro o brilho de sua pureza, sua justiça imutável, e o poder de seu amor. Não vos ofenda nem resista às inspirações de vossa graça, mas dirija a minha compreensão, para eu poder ouvir mansamente a voz de vossas inspirações e segui-las, encontrando em vossa misericórdia, um refúgio de minha fraqueza. Espírito de sabedoria, controle todos os meus pensamentos, palavras e ações. Espírito de entender, iluminar e me instruir. Espírito de conselho, guie-me em minha inexperiência. Espírito da ciência, afaste minha ignorância. Espírito de fortaleza, faça-me perseverante no serviço de Deus. Dê-me forças para proceder em todas as coisas com bondade e benevolência, com mansidão e sinceridade, com paciência e caridade, com alegria e longanimidade. Espírito de misericórdia, faz-me carinhoso e filial em minhas relações com Deus. Espírito do santo temor de Deus, livrai-me de todo o mal. Espírito de paz, dê-me sua paz. Espírito de santidade, adorna com as virtudes celestes da pureza e modéstia, e o templo que tu escolheste para tua morada, e preserva minha alma sempre, por tua onipotente graça, da ruína do pecado. Amém. 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 Amém.